Morte, luto, tristeza, noite e dia É preciso calar a negação Nós estamos em época sombria Mas no fim desse túnel há clarão É preciso estancar essa sangria Convém se desfaz a maldição Com amor se retoma a alegria Reacende-se o riso da nação Já que o anjo do mal não renuncia Tudo cobre com o véu da escuridão Vamos por toda a nossa energia Nesse grito de indignação O homem sem juízo e sem noção Não pode governar esta nação O homem sem juízo e sem noção Não pode governar esta nação O homem sem juízo e sem noção Não pode governar esta nação O homem sem juízo e sem noção Não pode governar esta nação Quando o navio Titanic afundou em 1912 Foram perdidas numa só noite 1.500 vidas A catástrofe por suas gigantescas dimensões É lembrada até hoje Os ataques ao World Trade Center e ao Pentágono Nos Estados Unidos em 11 de setembro de 2001 Extinguiram 2.996 vidas E foram catástrofes de repercussão mundial No Brasil atualmente acontecem Catástrofes de áreas de maior mortalidade Mas estranhamente temos isso naturalizado Se pudessem ser enfileirados em linha reta Os mortos da pandemia no Brasil formariam Um inacreditável corredor Capaz de cobrir uma vez e meia a distância Entre a Terra e a Lua Todos os dias Um país que afunda Desaba Um país que morre sufocado O comandante desse barco Que afunda cada vez mais rápido E corre em direção aos Recifes Tem nome e sobrenome Conhecidos O presidente da Câmara e os Congressistas Tem que colocar em discussão imediata o assunto O Brasil tem um remédio Para começar a estancar essa mortalidade de imediato Impeachment já 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 Essa sangria Como bem se desfaz A maldição Com amor se retoma A alegria Reacende-se o riso da nação Já que o anjo do mal Não renuncia E se come com o véu Da escuridão Vamos por toda a nossa energia Nesse grito de indignação O homem sem juízo e sem noção Não pode governar esta nação O homem sem juízo e sem noção Não pode governar esta nação O homem sem juízo e sem noção Não pode governar esta nação O homem sem juízo e sem noção Não pode governar esta nação O homem sem juízo e sem noção Não pode governar esta nação O homem sem juízo e sem noção Não pode governar esta nação O homem sem juízo e sem noção Não pode governar esta nação O homem sem juízo e sem noção Não pode governar esta nação O homem sem juízo e sem noção O homem sem juízo e sem noção Não pode governar esta nação O homem sem juízo e sem noção O homem sem juízo e sem noção O homem sem juízo e sem noção Não pode governar O homem sem juízo e sem noção Não pode governar é miliciano porque eu não me engano o poteador é miliciano porque eu não me engano o poteador é miliciano